Cachorro com sarna. Eu imagino que talvez você tenha um cachorro aí na sua casa que tá com algumas feridas na pele, um pouco de queda de pelo, talvez algumas casquinhas já cicatrizando na pele dele, talvez em algumas regiões localizadas, enfim, talvez o seu cachorro esteja sim com sarna. Nesse vídeo você vai entender tudo que você precisa saber sobre a sarna sarcóptica em cães, sobre a transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento, prognóstico. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens também pra você avaliar aí o seu cachorro na sua casa e dizer se talvez ele possa ou não tá com esse problema, baseando no que você vai ver aqui nesse vídeo. Tudo que eu peço pra você é pra você já deixar o seu like e se inscrever no canal da Pet Afeto se você não for inscrito. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e vamos falar então sobre cachorro com sarna. A sarna sarcóptica é uma doença de pele causada por um ácaro chamado Sarcópides scabiae. Essa é uma zoonose, o que significa que seres humanos também podem ser infectados se tiverem contato direto com animais infectados. Além disso, o ácaro pode contagiar outros mamíferos, incluindo ratos e cavalos. E bom, como que é feita a transmissão da sarna sarcóptica? Ocorre principalmente por meio de fômites. Mas o que significa? O que são esses fômites? Fômites são objetos ou superfícies que entraram em contato com animais infectados. Isso inclui coisas como bebedouros, comedouros, caminhas e roupinhas que o seu animal tenha tido contato se ele tiver com sarna. A transmissão para nós seres humanos ocorre quando uma pessoa saudável entra em contato com esses fômites contaminados ou tem contato direto com a pele, com as secreções da pele desse animal. Quando o ácaro Sarcópides scabiae infecta um animal, ele penetra na camada superficial da pele, ou seja, na derme, e ali deposita os seus ovinhos. Isso desencadeia uma série de sintomas, incluindo intensa coceira na pele do animal, pera de pelos, que é o que a gente chama de alopecia, que pode afetar todo o corpo do animal, ou até mesmo algumas regiões mais localizadas, como focinho, orelha, cauda, dorso. Também pode acontecer a descamação da pele do animal, resultando naquelas caspas. Com o tempo, a pele do animal vai ficando mais grossa, vai ficando mais áspera, então a gente consegue entender se de fato aquele animal teve ou não a sarna. Com relação agora ao diagnóstico da sarna sarcóptica, é realizado primeiramente uma avaliação clínica detalhada. O veterinário vai olhar o animal, vai avaliar os sintomas, vai entender o histórico desse animal. Normalmente o próprio doutor chega na clínica já com coceira também, além do cachorro também está apresentando já uma alopecia, uma descamação. E aí o veterinário, para confirmar o diagnóstico, ele pode fazer um raspado de pele, que envolve uma remoção de uma pequena quantidade de pele afetada, para examinar sobre o microscópio, o que vai ajudar na confirmação desse diagnóstico da sarna. Tá, agora com relação ao tratamento, como que é feito o tratamento da sarna sarcóptica? Em animais envolve medicamentos tópicos. Inicialmente pode ser usado xampus específicos, escolhidos de acordo com o grau da infestação. Além disso, são administrados medicamentos à base de acaricidas, que vai matar esses ácaros. Normalmente os veterinários optam por usar ivermectina, mas é claro que eu não recomendo que você use aí na sua casa de forma indiscriminada no seu animal, porque uma sobredosagem no animal que não pode receber essa medicação, pode ser letal. Além disso, é utilizado também alguns corticoides, né, para aliviar ali a coceira no momento no animal. Também não é recomendado, se caso o animal tiver algum problema renal, algum problema hepático, ou tiver ali uma certa senilidade, um animal mais velho, deve ser revisto essa questão do uso do corticoide. Agora, com relação a algumas precações que você deve ter com o animal infectado. Primeiro você deve separar os animais, né, que estão já com problema, dos animais sadios. Deve ser feita a remoção de objetos contaminados, aspiração e desinfecção de todo o local que esse animal teve acesso. Também é importante que você lave as roupas e cobertores, né, para evitar a propagação da doença. Além de que é fundamental também manter o controle contínuo. Continue observando o animal, tratando o ambiente, para garantir que não haja sinais de recorrência ou recidiva da doença. Repita a limpeza e a desinfecção, se caso for necessário. Eu espero que você tenha gostado, espero ter tirado todas as suas dúvidas nesse vídeo. Se não, deixe aqui no comentário alguma dúvida específica que você tenha, que eu não tenha respondido aqui. E eu vou responder o quanto antes os seus questionamentos. Eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Eu te vejo na próxima, até mais!